Música Eu achei o passeio muito instrutivo, é assim, um divisor de águas pra gente que é do pré-vestibular. Esse passeio, ele acaba abrindo a mesa das pessoas para vários horizontes. A iniciativa do Colégio Santa Mônica de trazer a gente aqui na UF foi muito boa e esclarecedora, porque nós temos muitas dúvidas ainda a respeito do que vamos fazer. A gente tem a oportunidade de conhecer novos cursos e o que cada um faz, a gente sai um pouco da sala de aula que é mais teórica e vai mais pra arte prática. Música Gostaria muito sim de fazer algo voltado para as atas e pensava em engenharia, mas aqui vendo na prática eu percebi que eu prefiro mais a parte teórica, mas foi muito bom, aproveitei muito e enfim, acabei vendo que eu preciso procurar outras áreas. Eu comecei a focar mais para engenharia química, mas aí eu já comecei a conhecer mais a engenharia metalúrgica, mas também a engenharia ambiental. A gente fica impressionado com a diversidade de equipamentos e processos que a gente tem possibilidade de fazer aqui na universidade. Música 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 Música